A vontade o nosso povo tem, o nosso povo é trabalhador, o nosso povo tem vontade de fazer as coisas acontecerem, mas muitas das vezes falta a qualificação profissional, falta o investimento do município em dar assistência técnica necessária, adequada e necessária. Então nós precisamos não somente apresentar e mostrar o peixe, é necessário que você dê um anzol, mas às vezes dar o anzol a gente precisa justificar com o ensinamento de como utilizar, de que isque utilizar, de como puxar, de como fazer as coisas acontecerem. Então tudo é um conjunto de informação, você precisa mostrar onde está o peixe, é necessário que você contribua com o anzol, mas é necessário que você ensine a pescar. É interessante nesse caso do Mais Renda Mulher, que as mulheres vão receber a capacitação do Senac. A prefeitura fez uma seleção das mulheres empreendedoras e agora vai qualificá-las para posteriormente dar o aporte financeiro e com a qualificação adequada ela possa fazer o investimento. Ela vai saber mexer já com o dinheiro, né? A gente não simplesmente jogou o dinheiro na mão dela, a gente selecionou, segundo passo, qualificar, depois dar o aporte financeiro. Então esse conjunto de informação, esse conjunto de atitude da prefeitura, é que faz com que as coisas realmente possam funcionar de fato e de direito. Nós só queremos que a cidade seja realmente a melhor cidade do estado do Maranhão.